Fala galera, beleza? Igor aqui começando mais um vídeo aqui pro canal, eu sei que eu tô um pouco sumido Trabalhando muito por agora e eu não tenho muito tempo pra tá gravando Mas eu pretendo tá voltando aí com os vídeos, em pouco em pouco Então é isso, já se inscreve no canal, já me siga lá no Instagram, comenta, curte E é isso aí Bom, hoje eu vou começar aqui um vídeo, na verdade eu não queria fazer esse vídeo E eu tô testando aqui fazer sem o microfone, porque eu esqueci o microfone em casa Na verdade eu não trouxe, porque eu queria mesmo, era só tirar algumas fotos E aí, como eu vi aqui esse lugar, o parque aqui, eu queria mostrar pra vocês como é esse parque Porque lembra muitos filmes americanos que a família, as férias de verão Ele vai com a família pra um lugar distante e tipo tem um lago Aí eu vou tentar mostrar pra vocês assim, tipo, aqui é um parque Que ele tem tipo um lago e tem lugar pra você comer, tipo fazer churrasco Que tá por aqui mais ou menos E é isso aí, eu quero mostrar só pra você mais ou menos como é Desculpa se eu tô falando muito rápido, minha dicção é uma merda Tô tipo a Thaís falando no BBB Tipo, 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 tipo Se eu tô postando esse vídeo, significa que o áudio tá bom Então, quer dizer, não tá tão bom, né? Porque normalmente eu uso o microfone Fica aí Eu acho que não, parece que era esquilo, sei lá, coisa assim Eu sou muito medroso Eu vejo um barulho e já tô querendo corrigir Ela que gosta aqui de ficar vendo as coisas, ela tá nem aí Eu falei, cuidado que pode ter cobra Ela tá... Tá nem aí, tá bom então Então você vai Então você vai aí Mas é isso, a gente vai lá, vamos ver A gente tava lá no começo, a gente arrudeou tudo isso aqui A gente vai tentar arrudear mais aqui até chegar lá de novo E eu mostro pra vocês uma parte de lá Aqui também tem uma quadra de beisebol Que é mais pra lá E tem um quadro de futebol também Tem uma de crianças, na verdade são duas E parte pra você fazer de frasqueira, essas coisas assim, sabe? E aqui tem muito pato Pato, peixe, tartaruga A gente já viu já Minha irmã acabou de ver aqui duas tartarugas Quer dizer, três tartarugas Essa é muito medrosa Quando ela vê o pessoal chegando, ela se joga na água Olha a aranha Olha a aranha Pra não tá dando zoom Olha o caralho Porra, eu já saí correndo O cara passou de bicicleta aqui agora, faz mal barulho Eu já saí correndo Eu já tava aqui já Então gente, a gente acabou de ver um sapo ali Essa é a menina que não pegou o sapo pra levar Eu vou mostrar a foto que eu tirei aqui pra você Vou botar aqui agora E... Ela quer levar o sapo O sapo, se o sapo é venenoso Ele não deixou Eu tô estudando o sapo Vai saber que sapo, tipo sapo é Eu sei que alguns sapos são venenosos Posso tá falando merda Então gente, aqui ó É a parte que eu te falei Que você pode tá fazendo churrasco Ou... Você sabe Se divertir mais com a família, né? Tipo, ficando no meio mesmo da floresta Aqui do parque E aqui os parques normalmente são assim Normalmente, não são todos, né? Tem lago Tem esse aqui Essa parte aqui é pra você ficar comendo Se divertindo e tal Aí tem aqui o... Pra você fritar E não... Desculpa gente Às vezes eu falo A mistura de português, espanhol e inglês Que eu tô aprendendo, né? Às vezes sai normalmente E aqui a gente tem a visão de todo lado Né? Não é tão grande assim Mas é grande E aqui tem outro lado E aí tem um rio Ali atrás Eu vou mostrar pra vocês agora Mas eu primeiro vou mostrar pra vocês ali Um... Uma árvore Bom galera, é aqui É a árvore que eu falei Tá cheio de nome das pessoas Chega mais perto porque Consegue ver o nome de todo mundo aqui Eu na verdade não consigo ler muito bem Mas tá aqui ó Sam, William, Waylon Waylon Sam, Waylon Os coraçõezinhos aqui ó É bem bonitinho Mais pra casal mesmo Pra vir aqui Bota o nome Na árvore Aqui mesmo já parece mais um filme de terror Sabe? Olha aqui Primeiro que não dá nem pra ver A água Direito Chega devagar porque Tô com medo A gente cai Mas aí a gente consegue ver algumas Olha pra isso Não parece um filme de terror Imagina aqui Cheio de neblina De noite Sinistro Sinistro E aqui é um campo Uma quadra Não sei como é que fala De baseball Pra vocês que nunca viram Tipo Só pro filme Sei lá É isso assim Bom E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi bem rápido mesmo É só pra mostrar a vocês Como que é Aqui num parque Mais ou menos Como um filme Que tem de mostrar a vocês Mas é isso aí Então se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Valeu E eu apareci na vez E essa menina aqui Que apareceu Mais que eu Tem alguma coisa pra falar Se inscreva no canal Do meu irmão Se você não se inscrever Um cururu vai te pegar Se inscreva no canal Tchau.